Música 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 Ela sabe que você é curto. Ela não quer primeiro falar. Amém. 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 Više nije, više nije sigurna. Zato što je uopće treba? Queria vir aqui, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Znana me voli, Kad é o sulta. I sve é o poço, Kav jako topar dan, Da vi proj, O que eu me deixo O que eu deixo O que eu deixo O que eu deixo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL